Fala pessoal, beleza, gente, acabamos de chegar aqui no sítio, tá, já é, eu tô sem o telefone pra mostrar pra vocês, mas é por volta mais ou menos umas 9 e meia, não é muito tarde ainda, indo pra 10 horas, a gente tá indo fazer a primeira visita aqui, eu e o Jean, na casa aqui, tá, tá um barro danado pessoal, então a gente só vai ali, é, vamos ver se a gente não entra ali, mas só pra ver como é que tá mesmo, ali ó, já tá chegando, espero que a câmera esteja pegando bem pra vocês aí, Oi Jean, tá, nossa mano, nossa caralho, um monte de cocô aqui no meu morro, caraca, nossa senhora hein, nossa mano, olha só, galera do céu, abandonadaça mano, que que é isso hein, o Jean, não dá a sensação de chegar aqui, dá né, sério, louco, hoje a gente tá com uma lanterna melhor, familiar, e ó, deixa eu explicar pra vocês, a gente começou, começamos a fazer aqui ó, é, a gente, chegamos hoje pra uma mudança aqui, com toda a mudança, não tem nada aqui Jean, o Jean nem chegou a ver né Jean, tá tudo lá embaixo na casa da minha irmã, lugarzão sinistro gente, onde vão morar, caraca do céu, nossa, cheguei aqui, deu uma sensação estranha, já tentei chegar meio animado, mas pelo jeito aqui já não, não dá não, é foda, olha a lanterna melhor, ah, mas sei lá mano, nossa, já começa a sensação meio estranha assim né, é a primeira vez que você vem aqui, acho que você tem que vir posar comigo um dia aqui Jean, pra dar uma segurança pra mim, não dá coragem, não dá coragem sim cara, eu me cago todo, mas eu fico aqui, nossa, nossa chuva, pelo amor de Deus meu, que chuva, vou entrar um pouco aqui, licença, licença, moça, a gente veio aqui pra fazer, conversar, na verdade, eu trouxe a mudança, tá, então pedindo licença pra você novamente, que a gente tá gravando, é, a alma que reside, a alma que reside nesse lugar, que tá aqui, é, com a gente aqui, eu peço licença pra tá gravando aqui nessa casa, nossa, nossa, tá até aqui a coisa que tinha, olha, hein, hein, G, até a chave tá aqui, nossa, trancado, é pra trancar por dentro? Será? Mano, agora eu fiquei meio assim, hein, caraca, deixa eu ver a câmera aqui, G, parece que tá meio, G, 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 Gê Gê Que esse marulho aqui Gê Oi Gê, você tá brincadeira comigo Gê 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 Gê, se for alguma brincadeira Mano, pode parar velho, na moral mesmo Não gosto de brincadeira não mano Essas brincadeiras chatas pode parar mano De verdade mesmo Gê A porta aberta Gê Oi Gê Mano, a porta tá aberta aqui Nossa, eu tô molhado Gê Nossa, tá limpinho mano Tem nada aqui família Tem nada, tem nada Ô Gê Você tá brincadeira comigo Gê Aqui não entrou porque Tamo com o pé só barro Só barro, só barro E não tem nenhum rastro E não tem nenhum rastro Nossa Mano, era como se pifar De novo Ó Aqui ó O modo fraco dela, mais forte E aqui ela pisca Aí do nada ela pega ó Gê Não tem raça Não tem raça dele aqui Ô Gê Gê, você tá brincadeira comigo Gê Ó, vou fechar aqui Se você tiver aí dentro tá podido Não é, não tem raça dele aqui, só tem o meu que veio Gê, Gê Ó Ô Gê Mano do céu Barulho de cachorro Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Mano do céu Será que já foi embora? Será que já foi embora? Gê Ah meu Deus do céu Será que tá acontecendo de novo? Gê Ô Gê, você tá aí Gê? Gê Ô Gê, você tá por aqui Gê? Gê, é sério Gê Se for uma brincadeira pode ir parando cara Gê Você sabe que você é meu irmão Primeira vez que você veio aqui, mas ó Não fica desgraça não mano, é sério, tô falando sério Gê 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 Manter Nossa, tá fraca Gê Jo Ffff, che que isso meu irmão Ufa Barulho Jo Gê 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 Gê, Gê, você está de brincadeira Gê? Comigo? Gê, sai dentro Gê, é sério Gê. Gê, fala comigo Gê. Nossa palavra, é a primeira vez que eu trago ele aqui. Acontece isso, meu Deus do céu, cara. Ô Gê, cadê você, mano? É sério mesmo? Não estou de brincadeira não, velho. Isso é louco. Ô Gê, é sério Gê? Meu Deus do céu, que calafrio. Ah, que sensação, Gê. É sério Gê? Nossa, o mundo está começando a ficar preocupado de verdade. Gê? Gê, cadê você, Gê? Gê, você está aí, Gê? Deixa eu ver na caixa d'água aqui. Ô Gê. Gê. Ô meu Deus, essa chuva. Ai, que frio. Gê. Você está por aí, Gê? Ô Gê. Ô Gê. É sério, Gê? Ô Gê. Meu Deus do céu, eu estou ficando preocupado. Gê, cadê você, Gê? É sério, Gê? Gê, é sério, Gê? Se for alguma brincadeira, pode ir parando, mano. Não, 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 mesmo. Mano, eu nunca mais vou trazer esse aqui, não, cara. Primeira vez que você veio gravar vídeo aqui, já acontece isso, mas... Metendo louco em mim, pode parar de gracinha, cara. Pelo amor de Deus. Não pode, gente. Será que é a casa assim? Não é, não é, não é, não é, não é. Gê? Tem pegada? Deixa eu ver se tem alguma pegada. Não, não tem, não tem, não tem. Calaca, mano. Ô Gê. Que merda, mano. Cadê, 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 mano? Ai, família do céu, cara. O que que está acontecendo, velho? O que que está acontecendo? Mano, não está ali. Gê. Ô Gê. Meu, tem barulho ali dentro, cara. Não, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Gê. Gê, você está por aí, Gê? É sério, Gê? Ô Gê, pelo amor de Deus, Gê. Hã? A touca dele. Gê. Mano. Gê, Gê, Gê. O que que está acontecendo? Gê, calma aí. Gê, o que que está acontecendo? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Sai da chuva, sai da chuva. Levanta, levanta, levanta. Levanta. Levanta, calma, 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 calma. Calma, calma, respira, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Fica quieto, calma, 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 calma. Cadê? O que que aconteceu? Está doendo alguma coisa? Mano, cadê você, cara? Você me deu um susto. Você estava me zoando? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, calma, cara. Não sobra, não, mano. Calma, que isso? Vem cá. Vem cá, vem, vem, vem. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Segura em mim. Segura em mim. Coloca a mão em cima, coloca a mão em cima. Isso. Isso, segura, segura, segura. Mano, você está bem, sai da chuva, cara. Sai da chuva. Entra aqui, ó. Entra aqui. Não, cara, não entra aí. Entra. Não, Gê, vamos, sai da chuva. Vamos ali. O que está acontecendo, cara? Não, vamos, vamos, por favor, Gê. Gê, é sério, Gê. Não, espera aí, cara. Mano, calma, 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 cara. Calma. Calma, mano. Está doendo a cabeça. Minutos. Pode ser a casa. Cara, vamos ficar tranquilo, Gê. Fica tranquilo, cara. Mano, o que é isso? É sério, cara? Oxi. Eu não... Calma, a câmera está desligada, cara. Vamos desligar a câmera aqui. O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo? Fala comigo. Aconteceu alguma coisa. Não está gravando mais. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa aqui? Você está sentindo? Não quero ficar aqui. Poxa, mano. Mas é só para... É a casa, é isso? Que está rodando, é isso? É a casa? Não tem nem, cara. Sumiu do nada, cara? Mano, não foi minha intenção mesmo, cara. Hoje, pelo amor de Deus. Com uma sensação estranha, cara. Fala, meu Deus. Cara, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Fica tranquilo, fica tranquilo, calma. Fica tranquilo, hein. Ó, é... Eu sei que eu fiz errado trazer você aqui na casa, cara. É só um passeio. Mas, ó, prometo para você que amanhã, sem falta, eu vou fazer um procedimento que a gente faz e já era, cara. Já acabou tudo. Tudo vai ficar bem, mano? Você vai poder vir aqui também, mano. Fica de boa, mano. Fica de boa, mano. Fica de boa. Poxa vida, cara. Eu tô sem falar, na verdade, mano. Na verdade mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Se é o lugar que você tá te incomodando ficar aqui, vamos, cara. Vamos, vamos sair daqui. Você aguenta aí, Betá? Você consegue? Tá de boa? Pega essa guarda-chuva ali. Pega ali. Pega a guarda-chuva. Vamos pra casa. Olha a touca. Olha a touca aqui, ó. Pega aqui na minha mão. Isso. Vamos embora. Vai com calma, cara. Vai com calma. Vai com calma, gente. Vai com calma, mano. Calma, cara. Vai devagar. Olha, Gia. Eu tava pensando ali, cara. Como que pode, cara? A gente não... Não dá, cara. Sem eu fazer o que... O que a gente quer, não dá, mano. Quer ver se tá doendo? Tá. Ô, mano. Desculpa aí, cara. Olha aqui pra mim. Deixa eu ver seus olhos. Nossa, mano. Tá bem... Vermelha mesmo, cara. Tá bem puxado. Hoje, Ana. Desculpa, cara. Desculpa mesmo, cara. De verdade mesmo. Ó, mas eu prometo que amanhã, cara, eu vou fazer alguma coisa aqui que dê pra resolver. Eu trouxe toda a mudança. Coloquei nada, linda. Meu, eu fiquei desesperado, cara. O que você é lindo? Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você não lembra de nada, não? Você não lembra de nada do que aconteceu? Não. Mano, você tava ali parado perto daquela moita ali. No meio da chuva. Você não lembra nada? Você não lembra nada? Meu, do nada tu começou a girar e eu não lembro de nada, né? Nossa, mano. Meu Deus do céu. Acho que foi na hora que eu falei na casa ali que eu pedi licença. Certeza que foi. Só que eu achei que você tava atrás, meu. Mano, desculpa mesmo, desculpa mesmo se você é sozinho, cara. Desculpa, foi sem querer mesmo, viu? Foi sem querer mesmo, cara. Desculpa. A meia de era... Mano, não tenho nem o que falar, cara. Não tenho nem o que eu falar. Vamos pra casa? Vamos. Vamos pra casa. Vai com calma, vai com calma. Tá liso aí. Vai devagar. Nossa, meu Deus do céu. Ai, caraca. Mais essa ainda. Amor de Deus. Família, é o seguinte, gente. Infelizmente, deu muito ruim, deu muito ruim essa tentativa aqui. Eu tô meio que decepcionado pelo que aconteceu. Fora isso. Mas amanhã a gente vai ser grandes coisas. Eu achei que eu ia conseguir dormir hoje, mas tá impossível o tempo como é que tá. Tá melhor, gente? Um pouco, cara. Tá meio usando isso. Mano, desculpa, meu. De verdade, cara. De verdade mesmo, de verdade mesmo. Família, eu não acreditava, gente. Na moral, eu não acreditava que aconteceu isso, não. De verdade mesmo. É que é muito forte, cara. É uma coisa muito forte que tem lá, gente. Eu sinto essa presença toda vez, mano. Galera, deixa o like, se inscreva aí, tá? A gente ia fazer só uma visita, mas infelizmente, deu muito, muito ruim. Infelizmente. Mas amanhã a gente tenta voltar de novo, olha como é que tá o tempo, o barulho de chuva aqui. Tá impossível hoje, gente. Pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Tchau. 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 Tchau.